Desejo de menina Chegamos Iarathê, meus amores Edson Wadim Todo mundo sabe essa aqui, ó Carices e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é pra dizer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não, não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só um segundo Na casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno Só de você Eu estou apaixonada E como, como te esquecer Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que honra Eu que o diga, né É limão com mel Tem que vir, né Tem que respeitar Essa aqui, ó Mais um sucesso Entre mim seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só um momento É tão difícil quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem? Ou então vai me ligar? Eu te amo Eu te amo, mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Pra mim seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra sempre E ou é só um momento É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Eu te amo, mas assim não dá Pra mim não dá Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Esse anjo de menina Obrigada 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 Maravilhosa Obrigada Obrigada pelo carinho, pelo convite